O cônsul dos Estados Unidos da América está em Governador Valadares para um evento com empresários no segmento de turismo. O encontro acontece na tarde desta quinta-feira. Miguel Brás vai conversar ao vivo com o cônsul sobre a iniciativa. Ô Miguel, fala comigo! Pois bem, Nico, a gente vai conversar com o Daniele Faieta, que é o cônsul. Ele vai dar outros detalhes sobre este evento que vai acontecer na tarde desta quinta-feira. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Uma ótima tarde para o senhor. Fala um pouquinho para a gente, para quem este evento é voltado. Boa tarde. Primeiro, muito obrigado por me convidar. Sou muito feliz de estar aqui. Então, falando um pouco mais sobre o evento. Este é um evento que é aberto à participação de qualquer pessoa que seja interessada. É um evento onde vamos explicar um pouco mais sobre as emissões de visto e o processo de visto. E por quê? Porque, no ano passado, emitimos um número enorme de visto para os cidadãos brasileiros. Mais de um milhão de visto. E estamos vendo que a demanda é muito alta. Mas também sabemos que uma grande proporção de viajantes do Brasil é aqui do estado de Minas Gerais e dessa região. Então, tivemos o interesse de vir aqui para explicar um pouco mais sobre este processo. Porque, às vezes, fazer um pedido de visto é um processo um pouco longo, com muitas perguntas. Então, achamos bom vir aqui e explicar um pouco mais. O senhor estava conversando com a gente também, que, além do requerimento pelo site, as agências de viagens também são recomendadas para fazer a solicitação do visto, correto? Sim. Olha, qualquer pessoa pode fazer o seu pedido de visto sozinha e responder as perguntas. Mas eu queria fazer uma recomendação que, se as pessoas precisam de ajuda ou querem ajuda das agências de viagem, por favor, confirmar que essas agências de viagem sejam de confiança. Que tratem as informações de maneira adequada. Por quê? Porque, quando fazemos uma solicitação de visto, estamos entregando todas as informações pessoais por uma agência. Então, é muito importante que, quando eu vou dar o meu nome, data de nascimento, CPF, por alguém, eu confie que essa pessoa faça tudo certo. Mas também existem alguns fatores que podem impedir que a pessoa tenha o visto negado. Olha, é importante que, quando estamos lá na entrevista, todas as informações estejam certas e corretas. E também, eu recomendo se preparar um pouco para explicar qual é o seu propósito de viagem. Por quê? Porque a entrevista de visto é um processo rápido, quase dois minutos, três minutos, e também não é um processo baseado em documentos. Mas o foco é na entrevista e na resposta às perguntas. São vários consulados aqui no Brasil. A partir do momento da solicitação, a demora, não vou dizer a demora, mas o tempo para a pessoa fazer a entrevista depende muito da demanda, correto? Correto. Primeiro, quero dizer que temos cinco postos aqui no Brasil dedicados para viajantes brasileiros para tirar o visto. Temos a Embaixada em Brasília, os consulados em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre. E, sim, o tempo de espera depende da demanda. Muitas pessoas lembram que, ano passado, a filha de espera estava muito longa, né? Mas lá na Embaixada sabemos que ninguém gosta de aguardar. Então, tomamos bastante medidas para melhorar a situação. Flexibilizamos a renovação de vistos, contratamos novos funcionários, e, recentemente, também liberamos o pagamento com o PIX. E agora a situação está bem melhor. A filha de espera é muito mais curta. Por exemplo, hoje em Brasília é mais ou menos duas semanas. E também queria dar uma dica. Dá para me dar uma dica para quem nos assiste? Então, por favor, monitorem o site de agendamento. Porque, às vezes, as pessoas entram no site e não encontram uma vaga na data desejada. Mas, como estamos liberando as vagas todos os dias, pode ser que, se não encontrem hoje, amanhã eu vou encontrar. Então, por favor, continue monitorando o site de agendamento e vão encontrar uma vaga disponível. Só para a gente concluir, deixa um convite para as pessoas participarem do evento de hoje. Todos são bem-vindos. Sabemos que muitos brasileiros gostam de viajar até os Estados Unidos. Os Estados Unidos são um país que acolhe muitos brasileiros. Então, queremos falar com vocês, queremos responder as suas perguntas. E estamos aguardando todas as pessoas que querem participar. Muito bem, a gente agradece a sua participação conosco aqui no Balanço Geral. Então, Nico, a gente conversou com o Daniele Fayeta, que é o cônsul dos Estados Unidos. Só lembrando que o evento acontece na tarde desta quinta-feira, a partir das quatro e meia da tarde, na sede da Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares, localizada na Avenida Minas Gerais, 544, no segundo andar, bem perto da Praça Serra Lima. Eu volto com você, Nico. Ô, Miguel, obrigado aí pela informação, né? Parabéns a todos os idealizadores deste evento, né? Belíssima iniciativa pela relação que temos com os Estados Unidos da América. Historicamente é importante essa mediação, essa conversa para esclarecimentos, estreitar laços, né? Network, por aí vai, né? E é legal receber o cônsul aqui na TV Leste, que grande honra para todos nós. Honra muito mais para você, né, Miguel, por tê-lo entrevistado aqui em nosso nome. E caso você consiga com a turma aí, traz o cônsul aqui para conhecer o apresentador do Balanço Geral e o estúdio para a gente fazer uma foto e transmita meu beijo no coração dele aí, porque a gente tem um respeito muito grande pelos Estados Unidos da América. Fico feliz em recebê-lo aqui. e convida a turma que trouxe ele aí para trazê-lo aqui no estúdio, Miguel. Obrigado, tá, meu irmão? Miguel Brás!